Salve rapaziada, voltando aí com o detonado de Call of Duty Ghost, beleza? Deixa aquele like aí, vamos junto. Até o final do jogo, hein? Lembra vocês que já tá tudo na playlist do canal, hein? Sim! O comando precisa de mais homens no brote! Encontre-nos ao lado do centro de comando, eu vou deixar o nosso cão com você. O resto de vocês vem comigo, vamos indo! Comando aqui é viking, ainda estão aí. Estamos indo agora, alguma notícia do posto de comando do Capitão Alves? Negativo, as equipes de defesa estavam defendendo aquela posição, mas nós perdemos contato com o pai. Sem certeza de que saíram, filho. Deixa o pai agora. Já comiimigo, mano. o recurso vai levar pra lá a sua filha das puts Puta! Alex, você ouviu o meu coração. Onde você está o meu Oscar matando você? Azul, os outros jovens são a veste. Roguio, chegando no lege. Dá pra casa do cacete, cuzão! Ufa! O Roguio 1 entrou! 3! 1 entrou 3! Puta merda! Onde é a arma? Alvos para frente geras, pegue a cobertura. Equipes de controladores estão relatando muitas fortes. Precisam de assistência. A frente, porra, como é que eu não quero tentar não atirar. A gente está atirando, porra. Qual é a sua estimativa? Estimativa não tem nada. Tem muita baixa aqui quando eu tô na área aqui, mano. Vai ter muita baixa. Tá da frente, cuzão! Pô, não sou eu, mano. Sai daí, porra! Muito obrigado por mim! Caraca, tô carregando aqui na lateral aqui, mano. Taste a frente aí que vai levar bala aí! Tá pensando em quê? e aí o resto ali mano e aí é o único jeito de podermos passar e aí A gente está esterando, mas a torre estará na sua zona. Cuidado ao retirar. Tchau, amigos. E nem a manhã para tirar a mancha da porta. Tchau, compai. Logo 11, chegando no Leste. Tchau, gente. Você está esterando para matar. Caralho, mano. Estou com foda, mano. Como que fica, mano? Que isso? Pega. Não tem muitos inimigos perto da torre. Não tem muitos pontos outra vez. O COG-1 entrou. Não tem muitos inimigos. Não tem muitos inimigos. Onde tem muitos inimigos? Onde tem muitos inimigos? Vem cair na mancha. Responda. Merda, vamos nessa. Não tem muitos inimigos. Não tem cobertura. Sai, porra. Corre, otário. Corre, cuzão. Atrapalha o pai, não, mané. Atrapalha o pai, não, que o pai está. Esse era o último. Vamos avançar. Está quebrando, parceiro. Comando, o controle levante já era. Repito, o controle levante já era. Estamos indo evacuar os feridos. Com todas as unidades aqui, eu vou mandar. Assistência à banca. Porra, mano. Não tiramos a porra, mano. Ah não, mano. Tá vindo tiro do céu Não é possível Caraca, vindo tiro do céu Tô tentando Quero arma aqui Pensei que aquela caixa ali era munição Caraca, misturou o corpo do cara Caraca, vindo da próxima rua, rápido Veja o Riley Riley, vamos, carol Inimigos, vem da rua Inimigos, vai da guarda, vamos entrar Logan, entra aqui Elias, vai Subindo escadas Pegando fogo a porra do negócio Aqui, veja se consegue avançar por baixo disto Vamos, vamos Cuidado Merda, não consigo passar Só suba escadas e encontre o pai Eu vou procurar outro caminho Beleza Porra, esse cara aí, mano Pode sacar, mas Porra Caralho, mano Certo, Kiko Tire a gente daqui Ei, não vamos a lugar nenhum Fala pra garoto Ei, acabamos de salvar vocês Não precisamos da sua ajuda Até parece que não precisava Parem todos vocês Precisamos voltar pra Santa Mônica Nosso pai está lá Não vamos embora sem ele Isso é bastante admirável Mas o seu pai não está mais lá Pai, esse tempo todo você era um ghost Como? Estou voltando É fácil, Júnior Ele é o nosso oficial de comando Aqui é Titã 3-1 Pronto para passagem Vocês não tem ideia de como isso foi difícil pra mim Mas quando eu tomo uma decisão Não tem volta Você e seu irmão ainda tem muito a aprender Mas passaram nos seus testes Bem-vindos aos ghosts Estamos prontos Pode confiar Vocês nunca me decepcionariam Tenho orgulho de vocês Vocês dois Isso é muito bom, então Mas o que diabos vamos fazer sobre o Hork? Hork? Esse é o cara que caça ghosts, isso não é? É É Ele é bom Muito bom E ele sabe como operamos Como isso é possível? Ele era um de nós, quer ver? Ele foi um de nós Sabia, né? Geralmente é assim Isso foi há 12 anos Quando o exército ameaçou toda a América do Sul O líder deles Demigiu que todos os cidadãos nascidos nos Estados Unidos Deveriam ser presos ou executados Foi o Hork Quem convenceu o Washington A permitir que os ghosts Resolvessem o problema Do nosso jeito Os Estados Unidos enviaram uma força Para destruir a federação Hork Deverou os ghosts Para eliminar o mal Mas Hork Ficou obcecado por ele Ele falava do homem Como se ele fosse um proféu de caça E estava claro Que nada o impediria De pegar aquele prêmio Galerinha, eu vou fechando por aqui Beleza, turma? Para nós Hork era uma lenda O homem podia andar pelo inferno E não se Galerinha, fechando por aqui Nos vemos no próximo capítulo No próximo vídeo Do detonado Do Call of Duty Ghost Beleza? Espero que tenham gostado Do gameplay Nos vemos no próximo vídeo Valeu! Lembrando vocês Que isso está na playlist do canal Não só esse detonado Como os demais Detonados do canal E são muitos, hein? Troféu Mas mais troféu, né? Caramba!